Um biólogo sabe nos dizer o que é isso aqui. Tá cheio aqui na água de Garocoaba, cheio. A gente sente isso batendo a gente, mas não dá pra ver direito. A gente acha que é ovo de água-viva. A gente não sabe se água-viva põe ovo. Porque, nossa, é tipo uma cápsula de gel e dentro tem os bichinhos. Isso é o bichinho. Um monte de gente me encaminhou esse vídeo aqui perguntando o que de acho é isso. E eu já adianto que não é uma água-viva. Se liga aí. Muito provavelmente você já se deparou com algo parecido com isso na praia. E até deve ter pensado que se tratava de água-viva. Mas diferente das águas-vivas, que pertencem ao filo quinidária. Porque possuem quinidócitos, que são células urticantes. Que podem, inclusive, oferecer risco à nossa saúde. Esses bichinhos aqui pertencem ao filo cordata, que é o mesmo que o nosso. Então, apesar de eles serem organismos bem simples, eles possuem diversas características em comum com a gente. Acredita-se, inclusive, que o nosso sistema nervoso se desenvolveu de um ancestral muito parecido com esse daqui. É fantástico pensar que o nosso sistema nervoso, complexo como ele é, evoluiu de algo tão simples assim, né? Ele funciona como se fosse um tubinho assim, então ele vai se contraindo e a água vai passando por dentro dele. Com isso, ele consegue, de certa forma, aí se locomover e também acaba filtrando o que passa. Porque ele se alimenta especialmente de fitoplancton. E popularmente, esses bichinhos aqui são chamados de salpas, pois pertencem à família salpide. Que possuem inúmeras espécies que podem variar entre 1 e 10 centímetros, mas podem formar colônias grandonas.